Olá a todos Esse Tajima modelo Kansas Ele chegou Primeiramente ele chegou com a bateria morta-morta Aqui Eu acho que não tem nem 0V Ela tá tão fraca Que ela não gosta nem disso Vim dizer pro multiteste Qual é a tensão que tem nada Deixa eu mostrar aqui Positivo e negativo Tem nem 100 Aí eu peguei e coloquei uma bateria E tá com aquele problema de falhar Geralmente você pega esse filonzinho Não fofinar Antes de você levar no técnico Se você quer Fazer você mesmo Aí você vê a bateria se tá boa Vê aqui Essas molas Elas estão oxidadas Que ali vazam a bateria Olha tem isso aqui Isso aqui é seu E aí Se nada disso Se tudo isso estiver ok Aí você vem aqui pra essas duas chaves Aperta Essas duas chaves aqui Quando você aperta aqui Ela liga o afinador E muta o violão Quando você libera Ela libera o áudio Então elas dão esse problema O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir E lubrificar E lubrificar Lubrificar Usar o limpa contatos Essas cordas estão meio sujas Essa aqui é o 0,9 Essa aqui Menos tensionada Vamos fazer isso É um pouco chatinho Do Vem pra contato Entrar Lá onde Nos interessa Aí você utiliza Essa saliência Bem aqui Bem aqui Uma saliência Bem aqui E aqui Deixa eu ver se eu espirro Aí dentro Faz isso Imediatamente faz isso O líquido Lá pra dentro Da mesma sorte O seguinte Você que trabalha com música Você tem que ter um Linho pra contato Pra espirrar De vez em quando No plug No jack Aqui o potenciômetro Ele é bem Inacessível internamente Só pra tirar o ferro Faz isso mais duas vezes E o problema Já tá solucionado Não expirra no potenciômetro Tá Eu digo No utilizante Isso aqui Só aqui na chave Aqui tá Mais da bicha Aí Bicho que eu quero me referir De oxidação Basicamente isso aqui Aqui eu já vou fechar Espirrar um pouquinho aqui E barco pra frente E barco pra frente Uma limpeza Aqui nessas cordas E barco pra frente Já a segunda e a primeira Palha de aço A segunda aqui é a primeira O cachorro tá ali alerta Ele não tá gostando muito não Está trastejando Vamos resolver O cachorro tá ali A coisa mais gostosa são as dissonantes Eu gosto demais das dissonantes O cachorro tá ali alerta O cachorro tá ali alerta O cachorro tá ali alerta Introdução da junção Da dílhada O cachorro tá ali alerta Tá bom Eu não tô muito bom de violão hoje Tá? O cachorro tá ali alerta 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 Só um pouquinho, Isaac. Tá, querido, tá isso. Dá só um pouquinho. Se bater com muita força. Se bater perto do cavalete, não. Aqui já é uma troca dessa peça aqui, ó. Dessa base aqui do... A sustentação do cavalete das cordas aqui, ó. Tá? Fica aí o vídeo pra você. Um violão Tajima, modelo Kansas. Boa sorte!